Mas essa história da cerveja, Júlio, eu achei estranho porque a Budweiser é grande patrocinadora da FIFA, patrocinadora do evento. Não é possível que isso tenha sido proibido menos de 48 horas antes da bola rolar. Porque tem contrato, tem dinheiro e eu imagino que na hora em que a FIFA se sentou para analisar a candidatura do Qatar, ela deve ter levado essas condições até o Emir, por exemplo. A gente tem aqui um grande patrocinador, o senhor deve conhecer, é uma cervejaria internacional, banca o nosso evento há tantos anos, esperamos que continuem com a gente. Isso é assim mesmo? Um dia antes, falaram, não vai poder, volta para casa, recolham as latinhas. E principalmente, se a gente voltar um pouquinho no tempo e a gente voltar aos anos que antecederam a Copa do Mundo do Brasil, e a gente lembrar, e isso foi muito discutido pela imprensa na época, enfim, como a FIFA interfere nas leis de um país para fazer o seu grande evento, que é a Copa do Mundo. Existia a Lei Geral da Copa, lembra, Rafa? Lei Geral da Copa. Então, quer dizer, no Brasil... Queriam dar um pé no nosso traseiro, lembra? O Valk, que levou um ele, mas está lá na Suíça, não foi preso não. Mas o nome dele aparece sempre borrado, né, dos relatórios lá, mas enfim, está lá, Jérôme Valk. Mas, quer dizer, não podia vender bebida alcoólica no Brasil dentro do estádio de futebol, isso era uma regra do país. Aí a FIFA falou, não, 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 vai ter que poder sim, e aí pôde, né, durante a Copa do Mundo pôde. Hoje, a escolha do Catar, a gente não vai aqui ficar falando meia hora sobre isso, né, até porque a Copa vai começar depois de amanhã e vai ser no Catar. Mas a escolha do Catar, lá em 2010, ela foi envolvida por uma série de decisões políticas e de arranjos feitos realmente em cima da hora, tipo não pode mais cerveja. Foi em cima da hora mesmo e passa até pela compra do PSG, né, o Catar é o dono do PSG, o Platini era o presidente da UEFA. Juntaram-se ali, olha, vai vir dinheiro daqui, vai vir dinheiro daqui, então a UEFA vai votar pelo Catar na Copa do Mundo, porque esse não era o combinado. A Copa deveria ter ido para os Estados Unidos, e o resto é história, né, os americanos ficaram pês da vida, vários dirigentes foram presos, etc. Mas a Copa continua sendo no Catar, e você toca num ponto muito interessante. Eu conversei com bastante gente na rua aqui, hoje, desde que saiu essa decisão, gente que mora aqui, indianos, né, pessoal, é difícil você encontrar alguém do Catar aqui, você encontra muitos estrangeiros. E todo mundo foi pego de surpresa. Não é aquela coisa de que, ah, estavam falando lá pra fora que ia poder cerveja, mas internamente nunca ninguém tinha dado esse ok no Catar. Não, tinham dado o ok, sim. Estava nos manuais, nos guias, né, que são dados para os torcedores de horários e boas maneiras, e o que vai ser onde, o que pode onde, etc. Estava cravado que ia poder vender cerveja. Estamos falando sempre do estádio em dia de jogo, né, até três horas antes das partidas e uma hora depois das partidas. A FanFest, que é aquela área no centro da cidade que é designada para as pessoas se juntarem, assistir os jogos em telões e tal, onde tem eventos, festas, lá continua podendo, com as limitações que sempre disseram que iam ter, né, de tal a tal hora, no máximo quatro copos, por cabeça, mas na FanFest não foi revogada a autorização. Mas em estádios, em dias de jogos, me parece, Rafael, que a FIFA e a Budweiser e todo mundo foram pegos de surpresa, sim. E aí, diferente do Brasil, o Catar tem dono, né, o Emir é o dono do país. Ah, não pode cerveja? Não pode cerveja. Se ele quiser amanhã chegar e falar assim, não quero uma Copa do Mundo, vou mandar todo mundo embora, não vai ter Copa do Mundo. Vai ter uma multa gigantesca e etc., mas ninguém vai bombardear o Catar, entendeu? Então, é um país que tem dono, é diferente do... não é uma democracia. E aí, vamos lá.